Olá pessoal, hoje é dia 10 do YouTube, vamos aqui com o Cetia Campo Barbosa e hoje eu vim falar para vocês a respeito do planejamento forrageiro, muita gente passa apertada e na seca e nós aqui graças a Deus, estamos com trato sobrando aqui, estamos picando a cana aqui, essa aqui vai ser o último, vamos dois dias, um dia de trato, acredito, temos mais ali se quiser tratar para mais um mês ele não tinha, só que como a chuva veio, a pasta aqui brotou muito bem, certo, vocês podem dar, o MG12 está no ponto de entrada quase, mas o gato está fechado no cucho, agora a estrela também está bonita, a pastagem está se recuperando bem, já tinha muita bucha, mas estamos indo bem, então é melhor sobrar trato do que faltar, a gente está aí comendo uma cana picada, o MG12 está no ponto de entrada, melhor não piquetar uma ainda, acredito que vamos ter que soltar a primeira vez sem piquetar, não sei já como é que está as pastagens, e é isso aí, em planejo, não passa apertos, a chuva graças a Deus veio mais cedo esse ano, então, tudo dando os conformes, graças a Deus, grande abraço a todos e se inscreva no canal.